Olá, minhas bonitas e bonitos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje é mais uma dica de limpeza para você limpar o seu colchão. É uma misturinha caseira, super turbinada, assim o seu colchão vai ficar limpinho, tirando o mau cheiro, o mofo, ácaros e bactérias. Se você quer aprender essa super dica, vem comigo! Então, bonitas, vamos à misturinha. Lembrando para vocês que eu vou deixar a receitinha certinha aqui no box de informações, tá bom? Duas colheres de sopa bem cheia de bicarbonato de sódio. Três copos de água morna. Daí eu vou mexer aqui para dissolver o bicarbonato e o copo é de 200 ml. Meio copo de vinagre de álcool. Daí você pode me perguntar, ai Sabrina, mas meu colchão vai ficar com cheiro forte de vinagre? Gente, não fica o cheiro forte, porque o bicarbonato, ele neutraliza o cheiro do vinagre. Um copo de álcool. Duas colheres bem cheias de detergente neutro. Duas colheres de amaciante. Lembrando para vocês, porque tem pessoas que tem alergia do cheiro de amaciante. Pessoas que tem renite, né? Então você pode substituir por essência. Mas é mais indicado para quem tem alergia o óleo mineral, porque ele é natural, né gente? Aí você escolhe a fragrância do óleo. Tem cheirinho de erva doce. Eu falo do óleo, porque tem pessoas que tem também alergia do cheiro da essência e do amaciante. Eu, graças a Deus, não tenho alergia. Mas é opcional também, se você falar, ah, eu não gosto de cheiro nenhum. Então eu não coloco o amaciante, tá? Nem o óleo e nem a essência. E para a misturinha ficar turbinada, gente, vamos usar água oxigenada, 10 volumes. Aquela que usa para ferimentos, você encontra na farmácia. Eu comprei ela, paguei R$3,00. A gente vai usar a metade do vidrinho, tá? Não tem problema, não vai desbotar o seu colchão, tá? Então já está pronta a misturinha. Eu vou utilizar essa esponjinha, que eu deixo ela só para limpeza do colchão, do lado amarelo, tá? Esse paninho para retirar o excesso e esse paninho aqui, ó, para secar o colchão. Então, bonitas, aqui, ó, está o meu colchão. Eu trouxe ele para a sala porque eu tenho mais espaço para limpar, porque o meu quarto é muito pequeno, tá? E ele é leve, gente, ele é um colchão de espuma. E se você tiver aquele colchão de mola, você pode limpar no quarto mesmo, tá? Ele em pé, assim, facilita muito, porque eu limpo na parte da frente, na parte de trás e nas laterais. Antes de começar a passar a misturinha, eu uso o aspirador. Então, bonitas, eu já aspirei o colchão dos dois lados, tá? Agora eu vou começar a limpeza. Não precisa encharcar muito a esponjinha. Daí, se você ver que tem alguma manchinha, assim, no local, aí você coloca mais um pouco e esfrega, tá? Quando você for fazer a limpeza do seu colchão, faça, assim, num dia bem solarado, num dia seco também, tá? Procura colocar ele em um lugar, assim, mais arejado. Se você tiver uma garagem, um quintal, coloca também, tá, gente? E se seu quintal pega sol, melhor ainda. Ou alguma parte do seu quarto também, se seu quarto tiver um tamanho bom e dê pra deixar ele em pé, também. Aí você fala, ah, Sabrina, eu moro em apartamento. Ou a minha casa não tem sol suficiente pra secar o colchão. Procura fazer essa limpeza na parte da manhã. Daí você deixa ele dia inteiro, assim, secando. E só forra a cama à noite, quando você for dormir. E se você não se incomodar, né, de gastar energia elétrica, você pode usar também o secador de cabelo. Não esqueça também de abrir as janelas, né, gente? Ou também pode até ligar o ventilador e deixar ele secando lá o dia inteiro. Eu limpo meu colchão de três em três meses, mas aí depende da necessidade de cada um. E é muito bom você tá limpando o seu colchão, porque vai tirar o mofo, né? Se sua casa não for muito arejada, tiver umidade, vai sair o cheiro de mofo. Vai eliminar os ácaros também. E pra quem tem criança, faz também no colchãozinho do seu neném, né, do seu filhinho. Às vezes a criança tem uma renite. Então, ó, a água ficou assim. Eu passei dos dois lados, em todo o colchão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trocar essa água, vou colocar uma água limpa. E vou, ó, limpar com esse paninho. Pra tirar todo o resíduo, né, de sabão do produtinho que ficou. Eu já limpei, né, tirei todo o resíduo dos produtinhos que eu usei. Agora eu vou usar esse paninho pra secar, tá, ele todo. Pra só tirar o excesso, assim, de água. E depois eu vou deixar ele lá na garagem, porque é mais arejado. E aí, bonitas, gostaram da dica? Eu aproveitei, já limpei meus travesseiros. Gente, na real, eu tive que fazer outra misturinha, porque aquela tava muito preta. Então, eu fiz uma só pra limpar os travesseiros. Porém, eu fiz pouquinha, né, gente. Os mesmos produtinhos, só que em quantidade menores. É muito importante você tá limpando os seus travesseiros, porque você tá lá dormindo, né, gente. Aí você fica respirando, aí se você tiver algum problema de alergia. Então, é bom também você deixar seu travesseiro, assim, no sol. Todo dia, assim, um pouquinho. Então, se você gostou, dá aquele likezinho, que eu vou ficar muito feliz. E você que passou e não é inscrito no meu canal, inscreva-se. Chama as amigas, as amigas das amigas, todo mundo. Beijocas da Sabrina, fiquem com Deus e tchau. Tchau. Tchau.